Tuas leito Tuas leito Tuas leito Tuas leito Tuas leite Ombra conversava ela e eu Anjo azedo, como dói a minha cor Filho azedo, onde ando que eu acordo São Benedito, que ajuda Quem é que eu vou voltar? E São Benedito, que ajuda Quem é que eu vou voltar? São Benedito, que ajuda Ei, ei, eu vou voltar 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 E São Benedito, que ajuda Ei, ei, eu vou voltar E São Benedito, que ajuda E São Benedito, que ajuda E aí, eu vou voltar E aí, eu vou voltar